Música Está no ar, Unimed em ação. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor plano é Unimed. Quais os diferenciais e a segurança de um plano de saúde? Uma das grandes vantagens é que ele é um plano regulamentado. Ele é um plano regulamentado pela Agência Nacional de Saúde, ou seja, o governo fiscaliza. Nós somos fiscalizados, nós pagamos tributos, tipo um imposto compulsório, ou seja, é um dinheiro que fica depositado no banco para que toda operadora tenha a segurança de que, se eventualmente tiver um problema de caixa, ela vai poder dar um atendimento. Então, essa é a primeira coisa. Toda pessoa que tem um plano de saúde, ela tem um plano regulamentado pela Agência Nacional de Saúde e fiscalizada pela Agência Nacional de Saúde. É que, ao você adquirir um plano de saúde, você paga uma mensalidade, que pode ser uma mensalidade dependendo da sua idade, você tem que se adequar ao valor, se você colocar toda a família, ele abaixa o preço. Mas, a partir do momento que você adquiriu uma carência, você tem livre acesso a todo tipo de atendimento. Consulta, exames, internamento, UTI, cirurgias. Agora, se você adquire um cartão, qualquer coisa que você vá ver, às vezes você tem só o atendimento à consulta. Ou você tem só o atendimento a um exame. O problema de consulta, exame, geralmente, a gente não tem muita dificuldade nisso. O grande problema é a hora que você interna, é uma UTI, é, de repente, conforme a idade, você tem um problema que você precisa de um internamento de emergência, e aí, se você não tem um plano de saúde, você não está seguro. Então, cuide bem quando você compra produto de saúde. Você tem que comprar um plano de saúde regulamentado pela Agência Nacional de Saúde, porque ela fiscaliza esse plano de saúde. Qual a cobertura dos planos de saúde e suas vantagens? Quando você compra um plano de saúde, você pode comprar um plano local, quando você tem acesso aqui na Unimed Pato Branco, você tem atendimento nos 17 municípios. Por exemplo, você pode ter atendimento em Clevelândia, Palmas, São Lourenço, Coronel Vivida, Chopinzinho, enfim, são 17 municípios. Se você comprar um plano nacional, você pode ter atendimento médico no Brasil inteiro. Vamos dizer assim, do Iapoque ao Chuí, você vai encontrar uma Unimed. A Unimed é, no Brasil, há 15 anos, o plano de saúde que se pensa na mente das pessoas que compram o plano de saúde. 37% das pessoas vêm na mente a Unimed. No Paraná, saiu uma pesquisa agora, há 15 anos, a Unimed é primeiro lugar na mente das pessoas. compre plano de saúde e compre o melhor. A Unimed é, há 15 anos, campeã. Compre seguro, compre a Unimed. Como adquirir um plano de saúde da Unimed? Olha, você pode ligar para a 2101-3000, que é o telefone da Unimed, e vai ser passado esse telefone para o comercial. Você pode agendar, você pode pedir para uma vendedora aí na sua casa, ou na sua empresa, e prontamente elas vão lhe mostrar todos os planos. Existem planos empresariais, muito acessíveis, muito acessíveis. Existem planos familiares. O projeto da Unimed, por exemplo, o projeto da Unimed de venda de plano de saúde para a família, quem tem marido, esposa, dois filhos, por exemplo, existe um projeto Família Plus, que você vai diminuindo a mensalidade. Quanto mais pessoas você põe, mais diminui a mensalidade. Esse é um plano extremamente, com preço muito enxuto, que cabe no seu orçamento. A Unimed, pensando no Natal, está te dando um presente. Liga para a Unimed, tem uma promoção imperdível, uma promoção para você sair de férias, para comemorar o Natal, presenteando a sua família com um plano de saúde. Está imperdível, nós estamos isentando carência de consulta, e dependendo do número de pessoas que entrar, nós estamos isentando consulta de exames também. Imperdível. Nesse Natal, e para você sair de férias, imperdível essa promoção. Dê de presente para a sua família um plano de saúde, e saia para as suas férias tranquilo. Unimed em ação. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor plano é Unimed.